E quais são as odds que vocês trabalham? Tem odd mínima, odd máxima, tem limite para isso ou é livre? Não, a gente sempre pega pelo menos acima de 1,70. Porque eu acredito que abaixo de 1,70, então quando de repente toma um red, não vai compensar tanto, vai ter que pegar duas, três, três greens para compensar. Então a gente sempre pega acima de 1,70. Tanto que lá no grupo, quando a gente envia, a gente sempre já fala para o pessoal, olha, pega, por exemplo, limite 7,5 acima de 1,70. Então espera, se às vezes pega com 1,675, sai um escanteio, a gente aborta, porque saiu na linha ali, já não vale a pena pegar. Mas sempre acima de 1,7. Aí normalmente o race, ele costuma pegar com uma odd um pouco maior. Então sempre o race ali às vezes pega uma odd 2,10, às vezes uma odd 3. Mas normalmente tanto o asiático como o limite, a gente bota aí nessa faixa de 1,7 e 1,8. Muito bom.